Sabemos que a Terra tem hoje aproximadamente 7 bilhões de pessoas, não é verdade? Mas você já parou pra pensar quantas pessoas já pisaram neste planeta que recebe todos de braços abertos? É interessante, né? Quantos já morreram desde que o ser humano, nos seus milhares de anos que vive aqui na Terra, quantos ser humanos já vieram a óbito e assim foi se renovando? Será que mais que isso? Será que menos? Enfim, quanto é esse número ou essa estimativa? Lógico, não dá pra saber exatamente, mas com a ciência podemos descobrir a quantidade de pessoas que já pisaram aqui neste nosso planeta Terra que chamamos de lar. Este é o assunto do vídeo de hoje, é o assunto de mais um vídeo informativo aqui do canal do Ariel Selbach, tá certo? Vem comigo então, na sequência, com mais um vídeo. Vai se inscrevendo aqui no canal, aqui embaixo, acione o sininho, clique em todas as notificações. Também compartilhe o vídeo com seus amigos, com aquele amigo lá que gosta de curiosidades. Também acesse o meu site, lá tem muita informação pra você. Sempre a melhor, a mais bacana informação do dia, aquela que eu julgar mais importante e interessante, eu converto em formato vídeo e trago pra você que gosta de assistir aqui pelo YouTube. Acesse minha loja de computadores também, você que precisa de auxílio na área de informática, podemos vir auxiliar tanto na área virtual como na área física, tá bom? Então vem comigo, mais um vídeo do dia chegando aqui pra você. O nascimento da Filipina Danikamay Camacho, no dia 30 de outubro, deixa eu pegar o ano aqui certinho, não temos a data aqui desta matéria, não tem data. Vamos ver se eu encontrar aqui depois eu passo, mas enfim, não importa, né? O nascimento dela então simbolizou, simbolicamente mesmo, a população ter chegado então aos 7 bilhões de habitantes atuais. A expansão populacional do planeta nunca foi tão rápida, crescemos 1 bilhão em tempo recorde, apenas 12 anos. Eu tenho medo disso aí, porque daqui a pouco chegamos a 9, 10 bilhões e a Terra, será que comporta isso até quando? Porque aumenta muito mais do que diminui, né? Temos muito mais nascimentos do que mortes, né? Ela está tendo uma queda, já está começando, né? Mas mesmo assim é muita gente, né? Bom, você então tem ideia de quantas pessoas já existiram aqui na Terra? Vamos responder a essa pergunta agora na sequência aqui deste vídeo. Segundo estimativas do Population Reference Bureal, ou PRB, vou fechar aqui a propaganda, Segundo este instituto, então, que realiza pesquisas e análises de dados demográficos financiados por fundações privadas, agências governamentais e doadores individuais, já nasceram desde o surgimento do Homo Sapiens 108 bilhões de pessoas. Olha só, mais de 10 vezes mais do que tem hoje, né? Karl Halb, pesquisador do PRB, explica que o cálculo utilizado para chegar a este número é um... GUSTMATING, é isso? Seria uma estimativa realizada com informações incompletas, pois envolve suposições dos tamanhos de população para diferentes pontos da antiguidade até o presente, com aplicação de taxas de natalidades assumidas, né? Portanto, não reais para cada período. O que é interessante você imaginar, né? A pessoa morre, daí é sepultada, enfim, entra em decomposição e volta para a Terra. Dali a pouco, nasce, digamos assim, nasce novamente, né? Não há nada comprovado, por exemplo, a reencarnação, enfim... Mas é o ciclo, né? Depois, aquele carbono que foi para a Terra acaba... Não, obviamente, talvez a mesma pessoa, mas a matéria que nos forma, sem dúvida, retorna novamente em outra pessoa no futuro. Bom, o PRB divulgou em uma primeira análise sobre o assunto em 1995, atualizando os dados em 2002 e, mais recentemente, em 2011. Os dados não podem ser considerados científicos, afinal, não há registros demográficos disponíveis para serem calculados em 99% da extensão da estadia no planeta Terra. A instituição, através de uma especulação sobre as populações pré-históricas, denominada por eles de semi-científicas, busca se aproximar de uma resposta para esta questão. Abre aspas... Nossa estimativa é que 6,5% de todas as pessoas que já nasceram estão vivos hoje. 6,5%. Isso é realmente uma porcentagem muito grande quando você pensa sobre o assunto. Fecha aspas... Afirmou o Raub. É verdade, né? Afinal, nossa época aqui não é nada perto de todas as outras, né? Em termos de tempo. Mas em quantidade de pessoas, sim, né? Os pesquisadores partem da ideia de que esta estimativa depende de, basicamente, dois fatores. O tempo que cada ser humano fica na Terra e o tamanho médio da população nos diversos períodos históricos. Mesmo assim, a própria complexidade que envolve a data certa do surgimento do Homo sapiens interfere para saber quantas pessoas nasceram antes. No alvorecer da agricultura, cerca de 8 mil anos antes de Cristo, a população do mundo estava em algum lugar na ordem de 5 milhões. Naquela época... Que diferença, né? 5 milhões para 7 bilhões hoje. Naquela época, as adversidades relacionadas à sobrevivência, como fome e condições climáticas, tornavam o crescimento lento e a expectativa de vida curta. Estimativas de expectativa de vida média da idade do ferro, na França, são colocadas em apenas 10 ou 12 anos. Sob essas condições, a taxa de natalidade teria que ser cerca de 80 por mil pessoas apenas para a espécie conseguir sobreviver. Hoje, uma alta taxa de natalidade são aquelas de 45 a 50 por mil habitantes, observada em apenas alguns países da África e em vários países do Oriente Médio que têm populações jovens. Os apontamentos não são precisos. Mesmo assim, percebe-se pelos registros históricos que a população crescia lentamente. Em 1650, o crescimento reduziu e uma das razões apontadas pelos cientistas é a peste negra, que não se limitou à Europa no século XIV. Acredita-se que metade do Império Bizantino foi destruída no século VI, um total de 10 milhões de mortes devido à epidemia. Essas grandes flutuações no tamanho da população durante longos períodos dificultaram chegar ao número correto de quantas pessoas já viveram. E a partir de 1800, a população mundial passa a marca de um bilhão e, desde então, continua a crescer vertiginosamente. Um bilhão em 1800. Vários números interessantes aqui, né? Esse aí de um bilhão a partir de 1800. Também aquela porcentagem da estimativa dos 6,5% estão vivos hoje, né? E o total, então, que é o motivo deste vídeo, segundo essa estimativa, 108 bilhões de pessoas já pisaram aqui neste planeta. Que legal, né? Quem gosta de curiosidade, isso aqui, sem dúvida, é um prato cheio. Tá aí mais um vídeo, mais uma informação pra você no vídeo do dia. Quantidade de pessoas que já existiram desde o surgimento do homem aqui na Terra. Certo? Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça e se inscreva no canal se não for inscrito. Acione o sininho. Clique em todas as notificações. Só assim você recebe todos os vídeos. Também compartilhe ele com seus amigos. Acesse o meu site. Você viu durante o vídeo a animação de como ele funciona. Também acesse nossos produtos e serviços que estão lá no site. Fornecemos hospedagem. Fornecemos serviços de divulgação. Fornecemos computadores e periféricos. Enfim, tudo na área da informática nós oferecemos pra você. As nossas soluções, tá bom? Acesse o site no Google, digite Ariel Selbach ou digite divulgação by Ariel. Com certeza você nos encontra por lá, tá bom? Aguarde seu contato. Obrigado e até o próximo vídeo. Este foi mais um vídeo feito especialmente pra você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também é www.divuliconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, rádio clássica e também rádio mais tocadas. E acesse também nossa divulgação. Lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.